Bom dia, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje... Hoje é dia de faxina. Hoje preciso arrumar principalmente isso aqui, ó. Ó, tá uma bagunça, uma zona. O Henri acordou agora. Já merendei, hein? Estou aqui, ó. Gente, quem me segue lá no Instagram viu que eu fiz uma cagada no meu cabelo. Cortei a franja. Henri, bom dia! Chegou, meu. Rapaz de Deus! Tudo bem? Hoje é dia de quê? De faxina? Pai, que blusa é essa num calor desse? Eu tô com frio, meu. Um calor desse e o senhor com a blusa desce de frio. No Ceará. Doente. Cuidado, cuidado. Estou animada hoje. Colocar vocês aqui no banheiro comigo. Porque... Olha os meus cabelos, gente. Isso aqui é meus cabelos novos. E... Fiz escova no meu cabelo ontem pro dia das mães. Inventei cortar a franja. Meu cabelo tá assim, ó. Eu estou com a tentação medonha de cortar ele aqui. Mas... Tô sem coragem, sabe? Porque meu cabelo tá caindo muito. Por isso que eu queria cortar. E aí, gente. Eu comprei essa mini chapinha aqui. Olha que fofa. Só pra eu me poder passar... Nessa partezinha aqui. Do meu cabelo. Acredita? Olha aqui no vídeo. Só pra eu me passar nessa partezinha aqui. No meu cabelo. Porque... É sério. Esses cabelos me deixam irritada. E aí eu comprei... Essa chapinha. E comprei... Esse óleo aqui. O Bio Oil. Pra eu me testar o tamanho pequeno. Que diz que é muito bom pra estria. E diferente da gravidez do Henri. Eu estou querendo me cuidar nessa gravidez, né? Então... Eu comprei pra ver se... Que diz que melhora estrias antigas, né? E... Evita criar novas. Então eu vou testar ele. E aí... Vou cuidar aqui. Porque tem muita coisa pra fazer. O restante do vídeo vai ser mesmo só ação, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Gente, se vocês gostar... Já vai dando logo a curtida pra você não esquecer. Porque isso ajuda muito a divulgar o canal. A gente tá crescendo cada vez mais. Me segue lá no Instagram. Aqui no Instagram... Eu mostro muito dia a dia. Todo dia eu tô postando stories por lá. E novidades e coisa e tal. E é isso. Me segue lá no Instagram. Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você curte. Pra eu tentar fazer. Que hoje eu estou animada e vamos faxinar. Como é que a mãezinha limpa as coisas com essa cria? Como é? Que faz muito cocô... Que hoje eu estou animada e vamos faxinar. 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 Tchau, tchau. Gente, vocês não tem noção como eu tô exausta. Tirei agora todas as coisas aqui, todas as roupas do lado do guarda-roupa do Rubinho e botei ali no sol, no quintal, porque tava mofando tudo aqui. Eu tinha limpado só esses dois lados ali e não tinha limpado o lado dele e tá muito sujo. E aí eu vou limpar agora essa parte aqui também que tá bem bagunçada, ó. Ali em cima tá bem organizado, que eu tinha arrumado da outra vez, mas aqui tá bem desorganizado. E aí eu vou organizar agora e bora lá, força na peruca! Música Música Nunca suei tanto... Desse jeito, igual eu tô hoje. Parece que eu tava na academia. E aí, vocês viram que eu limpei tudo, tirei tudo. Meu Deus, gente. A gente... Eu preciso ter mais controle sobre isso. Tipo, ficar como obrigação uma vez por semana fazer um negócio desse, pra não acumular tanto. E... Até porque mofo faz mal pra saúde, né? E eu tenho um bebê que dormi aqui no quarto. E estou grávida. Enfim... É... Limpei tudo. Agora eu vou deixar as portas um pouco abertas, pra poder secar o pano. Eu usei esse produto aqui, ó, da Veja. Que ele tem limão, bicarbonato de sódio e álcool. Eu tô gostando muito de usar esse aqui pra limpar os móveis mesmo aqui de casa. Porque limpa bem, fica um cheirinho bom. E dá super certo. E aí, eu vou deixar um pouquinho aqui aberto. Vou beber um pouquinho de água. O Henri tá lá na sala assistindo. Minha mãe tá fazendo um almoço. E eu vou já guardar as tralhas. Olha como ficou. Tudo bagunçado aqui, ó. Que eu tirei. E... Um saco de roupa. Que eu vou olhar ainda essas roupas. Pra dar. Porque se tá guardado muito tempo e eu nem olho, é porque eu não vou usar. E aí a gente tem essa mania de guardar tudo, né? De guardar coisas que a gente acha que é necessário, só que não é necessário. Se a gente não tá usando, nem sente falta no dia a dia. Então é porque não tem necessidade. E é isso. Cuidar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.